Por que você não gosta da sua tia? Porque ela não gosta de mim. Tá sempre me dando bronca, brigando comigo, me pondo medo. Por isso que eu quero que ela vá embora da minha casa. Não quero que ela viva nem comigo, nem com meu pai. Fala pra sua vó me ajudar, Mirella. Fala pra ela fazer minha tia ir embora, minha mãe voltar. Minha avó não pode fazer isso. Queria tanto ver minha mãe, ficar perto dela. Sabe de uma coisa? Eu não conheci minha mãe nem meu pai. Deus foi muito bom com você. Deixou você conhecer sua mãe. E você ainda tem o seu pai. Mesmo assim, você tem sua mãe e o Padre Antônio. É, e meu tio Antônio é muito legal pra você, viu? É, mas não é a mesma coisa. Ele não é nada meu. Eu não tenho família. Então você devia estar mais triste do que eu, né? Também não é assim. Eu posso não ter pai nem mãe, mas eu tenho amigos. Como você, a Clara e a Mirella, que agora é minha amiga também. Olha que legal. Pra nós quatro falta um pai ou mamãe ou uns dois. Ai. Oi. Ai. 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 Paulo! Mas será que você não me obedece mesmo, menino? Quantas vezes eu te disse pra você não ficar perto dessa menina? Mãe, a Clara é minha amiga. Ela não é e não pode ser sua amiga. A mãe dessa menina é responsável pela perda do seu pai. A mãe dessa menina é a culpada pela morte do seu pai. Mentirosa! Minha mãe não fez nada. Vem pra cá. Cala a boca, você. Não grita com a Clara. E você não se mete. Fica quieta, mãe. Eles são meus amigos. Agora você vai de mal ou pior. Virou até amigo aí da neta, da feiticeira, da bruxa. Vamos embora em casa. Chora, Clara. Ela não liga pra sua mulher. Ela é louca. É que todo mundo fala que minha mãe é ruim. Isso não é verdade. Não é verdade. Entra, entra. Eu acho que eu não preciso te dizer, não é, rapazinho? Que o senhor está de castigo, portanto pode subir já pro seu quarto, tranque a porta e fique lá até eu mandar sair. Não é justo. Não é justo que eu não possa falar com a Clara. O tio Antônio diz que eu podia... Não interessa o que o seu Antônio diz, ou o que ele deixa de dizer. Não interessa o que interessa o que eu digo aqui nessa casa. E eu não quero que você esqueça nunca que a mãe dessa sua amiguinha é que é a culpada por seu pai ter morrido. Se não fosse por causa dela, o seu pai estaria vivo aqui entre nós. Não foi culpa dela, não. A culpada de tudo isso é você. Que isso? O que você está dizendo? É verdade. O papai só foi embora dessa casa por culpa sua. Porque você estava sempre brava e doente. O papai só foi embora dessa casa por culpa sua. O papai só foi embora dessa casa por culpa sua.